Oi gente! No vídeo de hoje eu trago mais uma finalização pra vocês E eu tô muito curiosa, gente, pra saber se vai dar certo, se vai funcionar no meu cabelo Que é uma nova finalização que a Vandressa postou no canal dela A finalização meio que se chama plopping térmico Vocês sabem o que é plopping? Se vocês não sabem eu vou explicar O plopping é uma técnica pra definir mais os cachos Que basicamente você prende o seu cabelo assim com um tecido E deixa ele secar naquele tecido ali de algodão por um tempo E a hora que você soltar, os seus cachos vão estar mais definidos É uma técnica muito usada por meninas mais onduladas Ou até mesmo em transição pra ativar ali mais os cachos Sem precisar usar secador ou alguma coisa assim Mas a Vandressa fez um plopping diferente Ela fez um plopping térmico Ela falou que é uma finalização quente E eu vou testar aqui junto com vocês pra ver se vai dar certo no meu cabelo Gente, é o seguinte, eu já testei plopping muito tempo atrás E não foi aquele negócio que deu tão certo assim no meu cabelo Não foi uma técnica muito prática Porque meu cabelo demorou muito pra secar Então talvez essa técnica aqui dê certo Ou não, vamos testar aqui juntas Então se vocês gostam muito de vídeos assim Testando finalizações junto com vocês Cliquem muito, muito, muito aqui no gostei Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos Desse nosso Ana Todo Dia em Abril E me conta aqui nos comentários quais as próximas finalizações Que vocês querem ver por aqui Combinado? Então é isso, vamos lá Seguinte então, gente Pra começar, ela falou que tem que estar com os cabelos lavados, né Prontos aí pra finalizar Bem, bem assim, de úmido pra seco Não pode estar encharcado Pra ajudar o cabelo a secar mais rápido, né E também pra gente sentir mais o efeito do creme Pro creme ficar mais encorpado Só que o meu cabelo já está quase 100% seco Então eu vou só umidificar aqui um pouquinho mais E aí o que ela diz? Ela fala que você pode fazer a sua finalização de costume mesmo Então eu poderia fazer a minha finalização Só que eu vou seguindo aqui mais ou menos o passo a passo dela Pra gente ver também se vai dar certo da forma que ela fez Ela falou até que fez uma finalização mais tranquila Ela não fez nada muito estruturado pra gente sentir mais o efeito do plop Então como ela fez? Ela falou que vai dividindo o cabelo em três partes A primeira parte, essa mecha é do topo da cabeça Prende aqui Divide aqui ao meio, né E ela usa um creme de pentear que eu amo Que é esse aqui, o Crespicinho Poderoso Eu amo esse creme, então estou feliz É bom que ela aplica uma boa quantidade E é uma boa quantidade mesmo Tô até com medo do meu creme Não dá, gente, porque o meu tá quase acabando Espalha bem Vamos aplicando até a gente sentir que o cabelo sugou todo o creme Aí depois de aplicar o creme na mecha Ela foi chacoalhando assim, ó Como se fosse um rake and shake Só que o rake and shake, geralmente a gente pega aqui no final, né Pestica a mecha assim e sacode Ela vai vindo aqui da raiz mesmo, ó E amassa E agora, ela diz que aqui no topo da cabeça é a parte que ela vai dar mais atenção mesmo Então, ela vai fazendo uma fitagem com pente Que é o que a gente vai tentar fazer por aqui Eu não costumo muito fazer fitagem com pente Mas, deixa eu ver aqui como que vai ser E agora, eu vou fazer a fitagem com a escova, gente Porque o pente que eu tenho aqui é um pente muito fininho E parece que ela não usa um pente tão fino assim Então acho que talvez não pode dar muito certo Vou usar a escova, que eu acho que o efeito vai ficar mais ou menos o mesmo, ó Nossa, gente, eu não sei fazer fitagem com escova, pente, sei lá Eu não tenho muito amanha, sabe Que é um negócio que eu não tenho muito costume de fazer Mas vamos lá Gente, aqui fica um morro quando eu faço Vai dar certo Ah, gente, assim fica melhor, ó Forma até uns cachinhos É que eu tô indo muito pra cima E meu cabelo fica com um morro, assim Então acho que é isso Vamos prosseguir A VAM vai dividindo sempre as mechas pra trás Jogando pra trás E ela vai chacoalhando aqui também, ó Todas que ela finaliza Ela dá uma chacoalhada E dá uma amassada também Pra ir deixando o cabelo mais solto Eu achei que eu ia dividir aqui de lado Como eu costumo fazer, mas nada disso Essa forma de jogar o cabelo todo pra trás Pode ser uma boa dica pra quem gosta de jogar o cabelo pros dois lados O meu cabelo, geralmente eu vou dividindo ele assim, né Nas laterais Mas depois eu consigo jogar pros dois lados Mas se você tem um pouco mais de dificuldade Essa dica de ir jogando o cabelo pra trás é ótima O cabelo fica bem soltinho, assim Agora essa parte da frente aqui A Vandressa dá muita atenção pra ela E ela vai finalizando essa parte aqui Pra frente, assim mesmo A mecha dela é um pouco menor Então eu diminuí aqui e vou jogando essa parte aqui pra trás Sacode, amassa E aí aqui na frente ela faz um dedo liso Amo! Pronto, gente Finalizei aqui, ó Fiz a fitagem, tudo nas mechas Agora ela vem com uma gelatina Pra ajudar a dar mais definição e fixação pros cachos Eu tô sem aquela gelatina que ela usa Então eu tenho essa daqui, ó Vou usar ela, essa de transição capilar Ela é ótima, eu amo Aí ela vai aplicando assim, ó Dando uma amassada Principalmente naquelas mechinhas que tem mais dificuldade de definir Ó, já tô vendo umas aqui Então agora, gente, aqui entra o prop, né? De verdade Vamos lá que isso é um pouco desafiador As mangas da camiseta tem que estar viradas pra gente, né? Que no caso já tá no jeito E aí ela coloca a cabeça aqui Enfim, eu vou fazer aqui E aí vocês vão entender como que é Gente, é muito engraçado esse negócio Mas eu não sei se eu fiz certo Mas eu acho que é assim Pronto, gente, ó Prendi aqui Como vocês viram Eu achei que ficou muito engraçado Agora é que vem o truque dela Que ela usa o secador Só pra vocês entenderem, né? Eu comentei com vocês Que muitas meninas onduladas costumam fazer É porque o cabelo fica nessa posição Você, tipo, amassa o cabelo E deixa ele secando dessa forma Então a hora que solta O cabelo fica com as ondas Os cachos bem formadinhos Porque ele secou Tipo o difusor, né? A gente usa o difusor Pra fazer assim com o cabelo e secar Mas agora, então, a gente vem com o secador Ela falou que a gente tem que ir secando Até ver que todo o cabelo ficou aquecido Então vamos lá Pronto Acho que tá bom Eu já senti que o cabelo ficou bem quente Aqui, ó Gente, não precisa colocar o secador aqui Em contato, né? Com a camiseta É só ir jogando mesmo já Você vai sentir que seu cabelo já vai aquecer Agora ela disse que você tem que deixar agir, né? Deixar essa camiseta aqui na cabeça De uma a duas horas Então eu vou deixar aqui por um tempinho E já volto pra mostrar pra vocês Voltei, gente Algum tempinho aí depois E o que que eu fiz? Eu tive que bater um pouco mais o secador Porque eu percebi que com a camiseta O meu cabelo ia demorar muito pra secar Então eu fui batendo o secador Fazendo assim, ó Como se eu tivesse realmente com a toalha mesmo Ó, com a camiseta mesmo E ao soltar, né? Eu percebo, gente Que ele está ultra, mega definido Olha isso Parece que eu cortei o meu cabelo De tão definidinho que ele está Olha isso aqui, gente Muito, muito, muito definidinho Então essa técnica É pra você aí Que não tem muito problema Com o fator encolhimento Por exemplo Se você tiver o tipo de cabelo parecido com o meu O nosso cabelo encolhe muito Então é uma finalização Que não é tão boa Pra diminuir o fator encolhimento, né? Pelo contrário Vai aumentar e encolher mais Mas se você tem o cabelo mais parecido Com o da Vandressa Um cabelo mais longo Encaixo mais aberto Ou até mesmo mais ondulado Em transição, enfim Pode ser que dê muito certo pra você Então agora eu vou adaptar Como vai dar certo pra mim Beleza O cabelo está definido Agora eu vou pegar o secador E vou secando E vou ajeitando o meu cabelo com as mãos Vou dando uma modelada aqui Pra gente ver Uma forma que fique legal aí Que fique ao meu gosto E até mesmo pra ajudar a secar Porque senão vai demorar muito E a gente precisa gravar muito por aqui Ah, só uma coisa Eu não vou secar muito forte Pra não enfarofar tudo E perder tudo que a gente fez, tá? Eu vou secar mais de boas aqui Pra gente conseguir ver o efeito mesmo Da finalização Vou desfazendo alguns cachinhos aqui Que estão muito, muito formados Só pra dar um aspecto mais natural Pronto, sequei aqui um pouco E agora ela vai amassando mesmo Pra ir quebrando O durinho do creme Meu já deu uma quebrada aqui Ela falou que você pode chacoalhar a raiz Pra dar mais volume Gente, eu estou num dilema Porque eu secaria ele mais E daria mais volume Mas aí a gente vai perder o efeito da finalização Então eu acho que eu não vou mexer E é isso Então vamos pras considerações finais Gente, como eu falei Deu muita, muita, muita definição Então é uma técnica É uma finalização pra você que gosta de muita definição Se você gosta de volume Você pode até fazer esse passo a passo Depois de ir com o pente garfo Batendo mais o secador Enfim Porque como vocês podem perceber É uma finalização que forma muitos cachinhos Teve algumas mechas que eu nem fiz Dedo liso nem nada Mas formou muito cachinho Porque a gente foi passando a escova E depois amassou, né Assim, com o plop Enfim Uma das coisas que eu mais gostei Que não tem nem a ver com a técnica Mas foi o fato da Vandressa passar a gelatina depois ali, né Porque quando eu faço Eu costumo passar mecha por mecha ali Junto do creme Ou às vezes até misturado com o creme Mas eu achei que dessa forma fica muito legal Porque fica algo mais leve E ajuda a definir e fixar mais o cacho Eu gostei O que eu mudaria Não é nem o que eu mudaria Eu acho que eu faria essa finalização Se caso eu precisasse fazer uma finalização Antes de dormir Porque aí eu deixaria a camiseta na minha cabeça E iria dormir Apesar de que eu acho que pode ser que meu cabelo não seque Eu tenho medo do cabelo morfar Então não sei Eu posso até testar um dia pra ver se funciona Enfim Então é isso Me conta aqui nos comentários Se você já fez essa técnica Se você faria Se você mudaria alguma coisa E também comenta aqui embaixo Qual a próxima finalização que vocês querem ver aqui no canal Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Tchau